Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores apresentam relatório da vistoria feita no túnel acústico, onde parte da estrutura desabou parcialmente em maio. Essa CPI cumpre esse papel de dizer ao prefeito Marcelo Crivella que o cuidado com esses equipamentos, com essas obras de arte chamadas, viadutos, pontes, túneis, passarelas, precisa ser feito porque o Carioca precisa usá-los com segurança. Justiça determina que a Câmara do Rio instale CPI para apurar contratos da Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Nós tivemos que recorrer à Justiça, entramos com o mandado de segurança, ele foi deferido e inclusive a excelentíssima juíza não só deferiu a instauração da CPI, mas também que eu seja o presidente dela. E tem também o clima de emoção durante duas homenagens feitas pela Câmara do Rio. A gente está aqui primeiro para celebrar, né, celebrar a vida. São 100 anos desse ícone do candomblé. O Gambambala é uma pessoa realmente de referência, grande referência na religião. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais dois canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Veja o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a CPI do túnel acústico. Os vereadores apresentaram, nesta quinta-feira, o relatório da vistoria feita esta semana no túnel da Gávea, que desabou parcialmente em maio. Um levantamento da CPI constatou que, de 2017 para cá, quase nada foi investido pela Prefeitura na manutenção de túneis, viadutos e passarelas da cidade. Os vereadores iniciaram a sessão da CPI do túnel Rafael Mascarenhas, apresentando um relatório da visita técnica que os membros da comissão fizeram ao local no dia 25 de junho. Parte da cobertura de concreto do túnel desabou no dia 17 de maio e atingiu um ônibus. De acordo com o levantamento, foram retiradas cerca de 140 toneladas de vegetação e entulho, que sobrecarregaram a estrutura do túnel, segundo a Colurbe. Até eletrodomésticos, guaritas e pneus foram encontrados. Especialistas que estiveram na vistoria também participaram desta reunião da CPI. Eles disseram que constataram que não havia acesso para se fazer uma simples limpeza. A ideia que se tem é que sempre houve uma conservação por baixo e em cima talvez eventual, porque não havia um acesso próprio para limpeza e inclusive para a descida de resíduos. Porque, vamos dizer, o pessoal da limpeza, da conservação, tira aquelas folhas que caem com ventania, chuva, etc. E não tem por onde descer aquilo ali, por onde escoar aquele entulho, aqueles resíduos. Os vereadores vão encaminhar um ofício a GeoRio para saber quais as conclusões do acidente. Por que aconteceu o acidente? Foi de fato o lixo que desceu daquela mansão ali no Jardim Pernambuco? Foi de fato o entulho colocado? Foi um vazamento? Foi um entupimento da galeria de água, da canaleta de água que a gente viu lá, está totalmente obstruída? O que foi? Essa é uma pergunta que certamente virá. Outra pergunta que virá é a seguinte, qual o projeto de recuperação? Como é que vai ser a recuperação disso? Queremos conhecer o projeto. E a outra questão é, vai ter, a partir de agora, espaço para que os trabalhadores da prefeitura acessem o telhado, acessem a parte externa, a parte de cima do túnel para fazer a manutenção? A CPI também apresentou a evolução dos gastos da prefeitura nos últimos 10 anos com a construção e a manutenção de túneis, viadutos, pontes e passarelas no Rio de Janeiro. E revelou que desde 2017 quase nada foi gasto com manutenção. Nós tivemos, em 2017, 2018 e 2019, praticamente nada de manutenção. De modo particular, na P2, onde está o túnel Rafael Mascarenhas, ali não tem nada de manutenção nos anos do governo de Crivella. Portanto, essa CPI cumpre esse papel de dizer ao prefeito Marcelo Crivella que o cuidado com esses equipamentos, com essas obras de arte, chamadas viadutos, pontes, túneis, passarelas, precisa ser feito porque o Carioca precisa usá-los com segurança. A CPI tem que dar conta de sinalizar isso para a prefeitura para que isso seja, com o relatório da CPI, seja uma obrigação da prefeitura, quando na verdade nem precisava, né? A prefeitura devia fazer isso naturalmente, mas já que não faz, a CPI vai instigá-la a fazer. A comissão também quer saber se uma mansão no Leblon, na zona sul do Rio, pode estar relacionada ao acidente no túnel Rafael Mascarenhas. Uma notícia divulgada nesta quinta-feira na internet diz que a prefeitura pretende multar o dono do imóvel em 3 milhões de reais. A multa foi calculada com base nos gastos que a prefeitura teve na reabertura do túnel e da autoestrada Lagoa Barra. A prefeitura está dizendo isso. Nós também vamos perguntar à prefeitura se ela de fato confirma a responsabilidade daquela mansão. Caso confirme, nós vamos chamar também a CPI, o proprietário daquela mansão, para que ele possa dizer, para que ele possa dizer, de fato, de certa forma, até mesmo se defender, se tem defesa para isso. O proprietário da mansão já foi identificado? Por nossa parte, não. A prefeitura certamente tem e, segundo a gente ouviu dizer, a prefeitura mantém em segredo, não quer dizer, mas que parece que pela Secretaria de Meio Ambiente já vai multar a mansão. Nós queremos saber também isso, se de fato a prefeitura considera que aquela mansão é culpada, quem é o proprietário e qual vai ser a multa que ele vai receber, qual o valor e para onde esse recurso vai. A sessão plenária desta quinta-feira foi a última sessão realizada nesse primeiro semestre do ano. Os vereadores aprovaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão. Após o recesso, os trabalhos retornarão no dia 1º de agosto. Entre os projetos aprovados em primeira discussão estão o projeto de lei de autoria da vereadora Luciana Novaes, que dispõe sobre a obrigatoriedade nos equipamentos do município de intérprete de libras e o projeto de lei de autoria do vereador César Maia, que limita os gastos com publicidade e propaganda da prefeitura pelos próximos quatro anos. O projeto de lei de autoria dos vereadores Rosa Fernandes, Rafael Aluísio Freitas e Fátima da Solidariedade, que reconhece como espaço cultural e gastronômico em feiras livres barracas que comercializam comidas e bebidas ao som de música ao vivo, foi aprovado em segunda discussão. Durante a sessão, foram prorrogados por 60 dias o prazo para os trabalhos das CPIs da Enchente e da Linha Amarela. E o vereador Tarcísio Mota falou sobre a representação junto ao Conselho de Ética para apurar as denúncias relativas aos assessores fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro. Estou aqui em mãos com uma representação ao Conselho de Ética para que este possa apurar as denúncias fartamente anunciadas pela imprensa sobre possíveis assessores fantasmas do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Há diversos casos apontados pela imprensa com áudios, nomes de servidores que eu não usarei aqui do microfone para falar, mas cada um dos nomes está devidamente fundamentado aqui na representação disponível aos senhores vereadores, inclusive com nomes de assessores desta legislatura. A assessoria de comunicação social da Câmara do Rio lança podcast com informações sobre o Legislativo Carioca. Comissão de Educação realiza audiência pública com comunidade escolar da região do Grande Meier. CPI dos Camarotes. Vereadores recebem presidente da RioTour e realizam a acariação entre participantes do leilão. Informativo da consultoria e assessoramento legislativo da Câmara do Rio traz decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a aplicação de leis municipais sobre tempo de espera em bancos. E você vai ver no próximo bloco, Câmara vive noite de homenagens com solenidades de entrega da medalha Pedro Ernesto e do título de cidadão honorário do Rio. Não perca no Rio TV Debate, o tema desta semana é acidente de trânsito. Os nossos convidados são Fernando Diniz, da ONG Trânsito Amigo, Manuela Morgado, coordenadora de educação do Detran RJ, Egas Caparelli, presidente da Abramete do Rio de Janeiro e Verônica de Oliveira, delegada e responsável pela operação Lei CQRJ. A justiça determinou a criação de uma CPI na Câmara do Rio para investigar oito contratos sem licitação da Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Os contratos somam 5 milhões e meio de reais. O vereador Marcos Paulo já havia entrado com um pedido de criação da CPI, mas a comissão não chegou a ser instalada. Nós queríamos aqui instaurar a CPI para investigar pelo menos oito contratos da Subsecretaria de Bem-Estar Animal sem licitação de 2017 até agora. Somando quase 5 milhões. E a gente sabe que a forma da lei para que os contratos sejam feitos com o menor preço, para que mais animais sejam atendidos, é através da licitação. Nós entramos aqui com o pedido da CPI, ele foi negado. Nós entramos com o recurso, também foi negado. Então, para nós defendermos o nosso direito, que é o direito dos animais de terem atendimento, de terem cuidado pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal, Nós tivemos que recorrer à justiça, entramos com o mandado de segurança, ele foi deferido e, inclusive, a excelentíssima juíza não só deferiu a instauração da CPI, mas também que eu seja o presidente dela. A gente vai entrando em contato com a mesa diretora para que a gente possa dar os primeiros passos, fazer a convocação para a instauração e após a primeira audiência da CPI. O Ministério Público anunciou que a multa de R$ 750 mil contra a Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, vai ser executada nesta sexta-feira. O motivo é a virada de mesa que determinou a manutenção da Imperatriz Leopoldinense no Grupo Especial, contrariando o regulamento. No início do mês, oito escolas votaram pela permanência da Imperatriz no Grupo Especial. Nesta quarta-feira, três delas sinalizaram uma mudança de posição e entregaram um ofício à Liga comunicando a decisão. Como a reviravolta não foi oficializada, o Ministério Público pretende manter a multa aplicada à Liesa por descumprimento do regulamento. A execução deve acontecer nesta sexta-feira. E duas homenagens movimentaram a Câmara do Rio na noite de quarta-feira. Houve entrega de medalha Pedro Ernesto a um cirurgião dentista. Na outra solenidade, uma das maiores referências do candomblé recebeu o título de cidadão honorário do Rio. Luiz Ângelo da Silva, Ogã Bangbala, tem 100 anos de idade. É o mais antigo Ogã de Candomblé vivo no Brasil e uma das maiores referências da religião. Ao receber o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, reuniu amigos, parentes e admiradores. O Salão Nobre da Câmara do Rio ficou lotado de representantes da religião de matriz africana. Todo candombracista, toda pessoa quer receber um título de cidadão de um estado como o Rio de Janeiro. Eu fui felizardo, eu tenho andado no Brasil todo e para mim o melhor estado que tem para se viver é o Rio de Janeiro. Aqui eu estou em casa, aqui eu faço o que quero, sou conhecido, tenho intimidade com a população. Ogã Bangbala já gravou mais de 30 CDs com cânticos de candomblé. Ele já recebeu o grau de comendador pelo Ministério da Cultura. O vereador Átila Alexandre Nunes também entregou moções a 12 centros que representam a religião. Olha, eu acho que a gente está aqui primeiro para celebrar, né, celebrar a vida. São 100 anos desse ícone do candomblé. Ogã Bangbala é uma pessoa realmente de referência, grande referência na religião. E lógico, né, vem junto toda logo nessa causa contra a intolerância religiosa. Acho que ele é um ícone só, não só, né, de vida, de vida de ajudar o próximo. Está sempre prestigiando a religião, mas também de resistência, resistência a preconceito religioso. E eu acho que é um exemplo, um exemplo somente para os jovens que devem seguir em frente, manter realmente as tradições da sua religião e seguir na sua fé. No auditório, foi a vez do vereador Rafael Aluísio Freitas, homenagear o cirurgião dentista doutor Gustavo Gafré Braz. Ele fez a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, como parte de reconhecimento da trajetória profissional. Esta é a maior comenda do município. Formado na UERJ, o cirurgião dentista já trabalhou no Hospital Municipal Miguel Couto e também foi diretor do Hospital Lourenço Jorge. O doutor Gustavo Gafré é um profissional altamente renomado na odontologia. Além disso, é um servidor público exemplar. Tem um trabalho já bem reconhecido, principalmente no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Então, a gente tem que saber reconhecer essas pessoas que fazem pela profissão e também pela população carioca. Então, nada mais do que justo a gente conseguir homenagear com essa medalha esse grande profissional que é o doutor Gustavo Gafré. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Música 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 Música